Durante a primeira reunião ordinária do Conselho da Federação realizada nesta quarta-feira, o presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, Edivaldo Nogueira, destacou a importância do órgão colegiado para o fortalecimento do federalismo brasileiro, definindo o encontro como um marco histórico. A reunião contou com a presença do presidente Lula e do vice-presidente da República Geraldo Alckmin, além de ministros de Estado e demais representantes das esferas estaduais e municipais.